Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para trabalhar pela fé apostólica, por esta preciosa palavra que nos tem sido confiada pelo Senhor neste tempo do fim, através da mensagem de Malaquias 4. Essa mensagem, esta verdadeira palavra, é Jesus Cristo outra vez manifestado em meio do seu povo, porquanto Jesus Cristo e a sua palavra são a mesma coisa. Aquele pilar de fogo que apareceu em Gênesis, quando Deus disse haja luz, depois ele apareceu na sarça ardente para Moisés, depois ele apareceu para Sal no caminho para Damasco, depois ele apareceu sobre a cabeça de William Brana, esse pilar de fogo tem se convertido na palavra, porque a palavra é Deus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, a palavra manifestada. A Bíblia inteira era um projeto na mente de Deus, e a Bíblia é a palavra falada, e cada palavra que saiu da boca de Deus não pode voltar sem cumprir o propósito para qual ela foi destinada. E cada palavra de Deus, ela foi predestinada para uma estação certa, para uma pessoa predestinada. E Deus vem com o Espírito Santo sobre esta palavra, e Ele a faz viver na estação apropriada, pela pessoa que Deus predestinou, da maneira como a Bíblia diz que aquilo seria, e vem através de sinais e maravilhas para confirmar que é Deus cumprindo a sua palavra, porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Toda a sua criação é perfeita, tudo que Deus criou é uma maravilha, ou são maravilhas, porém o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Por que não? Porque a palavra é Deus. Ele pode criar outros mundos, se Ele quisesse, ou se Ele quiser, mas Ele não pode ter outra verdade, Ele não pode ter outra palavra. Isso é tão verdade que Paulo disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, a palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo evangelho que nós cremos, é o mesmo evangelho que os judeus crerão. Não é outro evangelho, é o mesmo. A ponto de que o apóstolo São Paulo disse, se alguém pregar outro evangelho, além daquele que eu já tenho pregado, é anátima. E a Bíblia fala, ela termina em Apocalipse 22, que quem acrescentar uma palavra, ou tirar uma palavra, as pragas que estão no livro, cairão, ouvirão sobre o tal. Muito bem. Eu quero ler um texto em 2 Coríntios capítulo 3, já lemos isso em outras mensagens, em outras conversas, em outros comentários, porém eu quero ler algo na mensagem O Desvelar de Deus, sobre Deus velado em carne humana, nesse tempo do fim. Todos nós sabemos que o tabernáculo que Moisés fez lá no passado, e depois Salomão o fez de pedra, veja, havia aquela pele de texugo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e lá atrás do véu estava a arca, e dentro da arca estava a palavra, e aquele véu de peles de animais, escondia a palavra, e o pilar de fogo estava sobre aquela palavra para vivificá-la e trazê-la à existência, trazê-la à vida. E ali dentro da arca estava o poder vivificador, representado pelo maná que não desvanecia, e representado pela vara de arão que havia reverdecido. E ali estava a palavra, a palavra que seria vivificada em sua estação, em seu tempo. E a Bíblia fala que essa palavra um dia seria escrita em tábuas, não de pedra, mas em tábuas de carne do nosso coração. Quando viesse o ensinador de justiça, de Joel capítulo 2, esse ensinador é o Espírito Santo, através do seu profeta, de acordo com a profecia, de acordo com o Apocalipse, com Hebreus 8, melhor dizendo, e com Hebreus 10. Veja, a profecia, de que aquela palavra seria escrita nas tábuas de nosso coração, pelo ensinador de justiça, que é o Espírito Santo. Então, nós somos convidados por Deus a ir além do véu, além daquela pele de animais, que hoje, na verdade, não é mais pele de animais, e sim pele humana. Para ir lá onde está a palavra, lá onde está o verbo manifestado, a palavra manifestada, a palavra feita à carne. Isso é algo muito profundo, que os crentes, desta hora, estão sendo chamados, pelo Espírito Santo, a ir além do véu, e se alimentar do poder vivificador da palavra, que está nessa palavra revelada, nessa palavra vivificada, nesse tempo em que todos os mistérios foram abertos para trazer a igreja debaixo desse pilar de fogo para vivificá-la em ordem para o arrebatamento. Então, em Apocalipse, capítulo 3, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 17, está escrito, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, somos chamados agora para sermos transformados por esse poder vivificador do Espírito Santo, que nesse tempo presente se esconde atrás do véu de peles humanas do anjo de Apocalipse 17, que está representando o corpo inteiro de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o primeiro mole maduro ele era tomado pelo sacerdote e movido lá no templo, dizendo que, como aquele mole chegou a amadurecimento e ele foi aceito pelo Senhor, todas as demais sementes também receberiam a chuva, chegariam ao amadurecimento e seriam aceitos pelo Senhor. Então, ele foi o primeiro mole movido, um exemplo de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Ele foi o primeiro mole movido para mostrar que as demais sementes em ordem também receberiam o poder vivificador que vem do poder do Espírito Santo. Então, o Mombana pregou três importantes mensagens para mostrar que o caminho está aberto para que a verdadeira igreja possa entrar além do véu e se alimentar não mais da luz dos candeeiros, não mais da luz da Era de Laodiceia, mas debaixo do pilar de fogo, debaixo do Espírito Santo, que está, que se transformou agora na palavra revelada, palavra manifestada por esses misteriosos sete selos que foram rompidos, que é a mensagem dos sete monjos. Para viver agora dessa luz, alimentando-se dessa palavra, recebendo a influência poderosa do Espírito Santo para ser transformado. Então, veja, ele pregou o véu adentro, o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado perante nós e a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado para revelar a presença de Deus no nosso meio, para que a igreja soubesse que não é apenas um dom, que não é apenas um revelador da palavra, que era agora o próprio Espírito Santo, como ele estava atrás do véu no tabernáculo que Moisés tinha levantado. Lá atrás, entrar além do véu era morte, mas agora não entrar é morte, porque o poder para nos transformar está exatamente atrás da manifestação daquele mesmo Deus que chegou a Abraão na tenda, aquele mesmo Deus que estava dentro de Jesus Cristo e esse mesmo Deus que desceu aqui no tempo do fim, não mais como filho de Deus, e sim como filho do homem. então nessa mensagem o irmão tomando o exemplo de Moisés que é uma referência para nós nesse momento porque o apóstolo São Pedro em Atos 3 disse que Deus levantaria um profeta como Moisés e quando o anjo veio na caverna e apareceu para o profeta disse o anjo ao mensageiro assim como a Moisés lhe foram dados dois dons a ti também serão dados dois dons e assim como Moisés foi no monte Sinai e desceu com as tábuas da lei o anjo de Maraquias 4 subiu do monte do pôr do sol e desceu com a palavra revelada então aquela palavra que Moisés tinha naquelas tábuas de pedra foi colocada atrás do véu dentro da arca então o véu estava escondendo a palavra e a palavra é Deus a palavra é Jesus Cristo não é apenas um dom como foi durante as eras o filho de Deus mas agora é o filho do homem o próprio Jesus Cristo que desceu do céu veja parágrafo 127 mas recorde o que isto era aquele Deus está manifestando o que era através do véu observe o que estava atrás do véu a palavra o que fez este véu a palavra o que era isto veja está na arca era a palavra que aquele véu escondia e Jesus era aquela palavra e ele é aquela palavra e o véu da sua carne o escondia e hoje o véu da tradição esconde a palavra outra vez dizendo as pessoas entre aspas não é assim mas é diz o profeta Deus é testemunha dela explodindo a si mesmo exatamente como o fulgor do sol diante de qualquer um e eles falharam em ver isso Deus tenha misericórdia de nós diz o profeta então tipificando para que você possa entender hoje através do que foi no passado Moisés vindo da presença de Deus com a palavra de Deus para aquela era agora observe estamos agora em Êxodo 19 Moisés vindo da presença de Deus não perca isso agora Êxodo 19 verso 20 e 21 Moisés vindo da presença de Deus ele havia estado na palavra a palavra foi escrita e ele na presença de Deus com a palavra ele tinha a palavra para aquela era há uma palavra para cada era e Moisés vindo seu rosto brilhava tanto vem a palavra estava nele pronta para ser manifestada e entregue ao povo a verdadeira palavra de Deus a havia escrito e ela estava com Moisés observe que ela estava com Moisés estava pronta para ser manifestada ele era a palavra para eles e ele era a palavra viva referindo-se a Moisés escondida velou a si mesmo Moisés havia colocado um véu sobre a sua própria face porque ele era a palavra amém até que a palavra fosse conhecida Moisés ele mesmo tinha que velar-se amém vê você isso seja onde for que estiver a palavra ela é velada então repetindo Moisés pôs um véu no seu rosto porque ele estava escondendo a palavra que estava dentro dele ele era a palavra naquele momento veja velado porque a palavra ainda não estava revelada então Moisés escondia através daquela pele aquele véu estava escondendo a palavra veja e Deus tem que velar-se a si mesmo antes de que a palavra seja revelada por isso aquele pilar de fogo que estava na cabeça do profeta transformou-se na mensagem a mensagem está revelada a mensagem é Deus a mensagem é a palavra então este véu espiritual tem que ser tirado dos nossos olhos para ver que essa mensagem é Jesus Cristo por um tempo a pele humana de William Brana escondeu a palavra mas agora a mensagem já foi entregue e agora o véu espiritual está sendo tirado dos nossos olhos para compreendermos que não era William Brana era Deus o verbo a palavra dentro de William Brana e agora esse véu de tradições esse véu espiritual tem que ser tirado dos nossos olhos para compreendermos que essa mensagem é Deus e você está adorando a Deus ao redor da mensagem do dia porque Deus colocou seu nome na palavra ali você traz o seu sacrifício sua adoração não a um homem chamado William Brana mas a palavra veja Moisés tinha a palavra agora recordem depois que a palavra foi manifestada ou manifesta Moisés era Moisés outra vez poderiam dizer a mesma coisa do irmão Brana agora que a mensagem já está revelada o irmão Brana é o irmão Brana do mesmo jeito ele está na sepultura está aguardando a ressurreição dos mortos mas ele a palavra está revelada em carne humana a palavra foi entregue temos a mensagem em nossas mãos e o Espírito Santo está tirando o véu dos nossos olhos para ver que quem estava atrás da pele humana era o verbo era a palavra era Jesus Cristo nós não adoramos William Brana mas adoramos a Deus no único lugar provido por Deus para adoração é no lugar onde Deus pôs seu nome e Deus pôs seu nome na palavra veja pois ele não era ele era Moisés outra vez mas enquanto aquela palavra estava nele para ser entregue ele era Deus pois ele não era mais Moisés ele tinha a palavra do Senhor para aquela era nada podia tocá-lo até que aquilo terminasse tinha aquela palavra com ele portanto ele veio viraram suas cabeças eles não podiam compreender ele havia sido mudado ele era um sujeito diferente ele veio com a palavra e ele colocou um véu da Bíblia sobre a sua face pois ele tinha a palavra ele era a palavra para eles irmão que Deus te ajude o irmão Brana hoje é o irmão Brana nada mais que o irmão Brana mas enquanto ele estava vivo antes da mensagem ser pregada antes dos seres serem revelados o véu de pele humana chamado William Brana escondeu o verbo escondeu a palavra e aquele pilar de fogo transformou-se nessa mensagem essa mensagem é Jesus Cristo que Deus te abençoe que Deus abra teus olhos compartilhe essa mensagem vamos trabalhar juntos até a próxima Deus te abençoe em nome de Jesus amém